Olá, criado e instituído em 2014 o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Campineira e que está presente no calendário oficial do município, reúne anualmente advogados e autoridades para abordar procedimentos e condutas relacionadas às prerrogativas no exercício da profissão. Essa data é fundamental, não só pela data, mas pelo significado que ela tem. Esse Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas Profissionais nada mais é do que a formalização num dia daquilo que nós fazemos todos os dias do ano, que é zelar pela defesa dos direitos e prerrogativas do advogado e da advogada, que nada mais são do que o direito de se defender do cidadão que contrata o seu advogado e por intermédio dele alça a justiça. Essa é a importância de lembrarmos essa data para que a gente não confunda as prerrogativas profissionais com uma vantagem para o profissional. Na verdade, é uma garantia de que o cidadão pode pleitear os seus direitos ou se defender de maneira livre. Eu acho que é a base do Estado Democrático e de Direito da Democracia no Brasil, a qual a UAB lutou tanto com o processo de redemocratização do país. No dia 16 de agosto, o presidente da Comissão Estadual de Defesa de Direitos e Prerrogativas, Cid Vieira de Souza Filho, abriu o evento Prerrogativas em Debate. E o tema deste ano, Advocacia e Autoridades Policiais. E entre os expositores convidados estavam o advogado e secretário-geral da UAB Campinas, Paulo Braga, o advogado criminalista Danilo Campagnolo Bueno, o secretário de Segurança Pública de Campinas, Luiz Augusto Bádio, o delegado titular da 2ª Corregidoria Auxiliar de Campinas, Sander Malaspina, e a membro da Comissão de Prerrogativas da UAB São Paulo, Ana Carolina Moreira Santos. As prerrogativas, elas estão em constante evolução, como as normas. Hoje, nós estamos buscando muito mais o reconhecimento das prerrogativas dos advogados. Inclusive, a UAB tem questão de brigar muito pelas prerrogativas e fazer-as valer. Então, o que a gente busca, através desses eventos que estão acontecendo, mostrar aos nossos advogados, associados, aos advogados que estão nos quadros da UAB, os direitos que eles têm e que eles têm que ser respeitados, porque foram muito duros para conseguir atingir o grau que nós estamos hoje. Na mesma data, também é celebrada a instalação do Conselho Regional de Prerrogativas da 15ª região. Para nós, na região de Campinas, é uma data super especial. Nós celebramos a instalação do Conselho Regional de Prerrogativas, a 5ª região da UAB Estadual, UAB São Paulo. E, para nós, essa descentralização é de suma importância. Antigamente, todos os recursos, todos os procedimentos de prerrogativas eram discutidos, eram decididos em São Paulo. Hoje, São Paulo conta com 400 mil advogados. Imagina você se 400 mil advogados precisarem dos recursos do Conselho de Prerrogativas. Durante o evento, foi anunciado que o 2º Encontro Estadual de Prerrogativas será realizado aqui, na cidade de Campinas. No dia 13 de setembro, a palestra da escritora e jornalista Cláudia Werneck Comunicação Acessível e o Direito das Pessoas com ou Sem Deficiência acontece a partir das 7 da noite. Participe! O primeiro Seminário de Comércio Exterior da UAB Campinas será no dia 19 de setembro. O tema será debatido das 8h30 da manhã às 5h da tarde. O presidente da Comissão de Assistência Judiciária da UAB São Paulo, Aislan de Queiroga Trigo, será o convidado para a palestra Como Evitar a Devolução da Certidão de Honorários. A palestra acontece no dia 20 de setembro, às 7h da noite. E o 2º Congresso Direito Previdenciário está marcado para o dia 23 de setembro, das 8h da manhã às 5h30 da tarde. Todos os eventos acontecem na Casa da Advocacia. Faça sua inscrição pelo e-mail cursosepalestras.org.br ou ainda pelo site oabcampinas.org.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto